Ó Pedro, estamos aqui direto da notícia, a gloriosa polícia militar já pelo local, Samu também, segundo informações prévia... Tá, e... Segundo informações... Então, ó Pedro, então estamos direto da notícia, a polícia isolando o local aqui, tá, possivelmente, possivelmente homicídio, vamos chegar pra gente adquirir mais informações. Mas infelizmente, é mais um, mais um dos fatos da, da famosa, da famosa violência nossa de cada dia, tá. Pessoal do Samu, apenas pra constatar, né, o óbito ou não da vítima. Então é gravíssima a situação. Tchau. Tchau.